Germancano chegou aos 21 gols na sua passagem já pelo Fluminense. Mesmo sendo ainda pouco mais de 4, 5 meses de futebol acontecendo, a gente já pode afirmar que o jogador caminha para ser um ídolo do clube, vai tendo todos os componentes. Eu queria gravar esse vídeo aqui, analisando os gols de Germancano até agora. Queria gravar quando ele chegasse a 20 gols. Ele chegou a 21 no mesmo jogo, então vai ser a análise dos 21 primeiros gols de Germancano. 21 gols até agora de Germancano com a camisa do Fluminense. Ele fez isso em alto nível, já teve gol em final, gol de título, gol em fla-flu, tudo ao mesmo tempo. Já teve gol de barriga, caminha para ser um ídolo de fato. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. OneFootball é um aplicativo de futebol que te dá muitas informações. Por exemplo, o número de jogos de Germancano até agora no Fluminense, o número de gols contra quem ele fez cada gol, tem tudo de informação por lá. Então o que você vai fazer nesse momento? Vou te dar o bizu. Vem aqui embaixo na descrição, faz o download e pega todas as informações sobre o Fluminense. Quer relembrar gol dele, também para ver média dele no Vasco e etc? Vai lá, pô. Vai lá e faz isso. Também que vai ser de grande utilidade de informação e para você rir na cara dos vascaínos. Beleza? Então faz o download aí do OneFootball aqui na descrição ou no QR Code que estava aqui. Importante dizer, esse vídeo aqui partiu de uma ideia que eu tive no Canal 20, junto com o Phil, conversando, sobre quantos gols o Germancano fazia de dentro, com um toque só. Quantos toques ele precisava para fazer os gols. E aí o Phil fez isso, para quem não sabe, o Phil faz uma live praticamente todo dia de manhã, lá na Twitch, chamada Cafil com Fé. E ele usou um dos dias dessa live para poder fazer esse dado. E ele mandou essa daí, só para você ter noção. Fiz o relatório aqui do Cano. Se ele me manda no áudio. Começa a passar as informações, né? Enfim, se com isso você não fizer um vídeo, eu vou te achar um babaca. Você fez a gente ficar uma hora fazendo isso aqui na live. Bem, eu estou fazendo um vídeo não porque o Phil me acharia um babaca, porque isso não mudaria nada na minha vida. Mas estou fazendo um vídeo que as informações realmente eram interessantes e eu dei até uma atualizada maior nas informações, porque já teve o jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos embora então. Lembrando que eu não posso passar os gols aqui, né? Não é o ideal. Eu perco a monetização se eu fizer isso. Até fiz no vídeo lá da análise tática, porque era muito importante e tal. Mas estou vendo uma forma ainda de fazer melhor. Mas vamos para os números, que é muito importante. O que já é mancando? Chegou a 21 gols com a camisa do Fluminense. E pelo menos até agora, eu subdividi com as seguintes categorias. Se alguém tiver, enfim, sugestões de categorias, pode ajudar. A primeira delas foi, obviamente, vendo os adversários. O Cano chegou a 36 jogos com a camisa do Fluminense, fez 21 gols. E nesse período, a maior vítima dele foi o Flamengo. Foram 4 jogos contra o Flamengo e 4 gols. 2 na final do Carioca, aliás, 3 na final do Carioca, na ida e na volta, gols de título. Ao todo, desses 21 gols, ele fez gol em 12 times diferentes. Vou listar rapidamente aqui quais são esses 12 times. Resende, Portuguesa, Milionários, Vasco, Olímpia, Botafogo, Flamengo, Vila Nova, Palmeiras, Atlético Paranaense, Oriente Petroleiro, Atlético Mineiro e... Eu pulei um ou eu contei errado? Pera aí. Eu errei nos dedinhos aqui. Então, vou repetir agora que tá certo. Tava certa a conta. Resende, Portuguesa, Milionários, Vasco, Olímpia, Botafogo, Flamengo, Vila Nova, Palmeiras, Atlético Paranaense, Oriente Petroleiro e Atlético Mineiro. Foram os 12 times que ele fez gol. 12 vítimas diferentes, né? E detalhe, Germancano, até esse momento, e meio que é garantido, já que isso já vai acontecer, considerando que ele já tá fora de Libertadores e da Sul-Americana, ele é o único jogador do Fluminense a fazer gol nas 4 competições. Talvez quem chegue mais perto dele seja Luiz Henrique. Luiz Henrique não fez gol no Campeonato Carioca. Fez na Libertadores, fez na Sula e já fez no Brasileirão. Germancano é o único jogador do Fluminense a ter feito gol no Carioca, na Sul-Americana, na Libertadores, na Copa do Brasil. Aliás, perdão, nas 5 competições, né? E no Brasileirão, né? Então, são 5 competições em que ele já fez gol. O único do Fluminense a fazer isso. Sobre assistência, né? Que é uma informação sempre muito importante. Do tipo, quem deu assistência pra Germancano? Cara, isso é um dado meio absurdo, tá? É muito jogador que já deu assistência pra ele. 14 assistentes diferentes pra gols de Germancano. Isso porque dos 21, em 2, ele não teve assistência. Ele fez gol de rebote, né? Foram os gols contra o Olímpia e contra o Botafogo. Dos outros 19, ele teve 14 assistências diferentes. Por exemplo, tá? Manuel, David Duarte, Luiz Henrique, Calegari, Arias, Marlon, Caio Paulista, Wellington, William Bigode, Cris Silva. Solicitei só alguns. Quem mais deu assistência pra Germancano foi John Arias. John Arias deu 3 assistências. Você vê, o cara fez 21 gols e o mesmo cara só deu 3 assistências pra ele. Curiosidade é que Manuel deu 2, né? Outra curiosidade. 5 laterais diferentes já deram assistência para Germancano. Você sabe quais são? É óbvio. Você lembra de Samuel Xavier e de Cris Silva da última partida. Talvez lembre de Marlon no jogo contra o Vila Nova também. Ou de Calegari na final no Fla-Flu. Sabe quem é o quinto lateral? Caio Paulista. Ele tava jogando de lateral direito contra o Palmeiras quando deu assistência para Germancano. Aí, a gente vai pra uma outra etapa, que é o seguinte. Que é de onde Cano faz gol. Essa, eu confesso, que não me surpreendeu em nada. Dos 21 gols de Germancano, 20 foram de dentro da área. Só um gol foi de fora da área, que foi contra o Atlético Paranaense. Esse é o gol que abriu o placar lá no Raulinho de Oliveira, né? No nosso mando, já pelo Brasileirão. E essa não me surpreendeu muito, né? O cara sempre foi de fazer muitos gols de dentro da área mesmo. Agora vem o dado que inspirou essa conta do fio. Enfim, esse vídeo aqui. Quantos desses gols Germancano fez o gol de primeira? Em quantos desses 21 gols ele precisou dominar? Bem, o número... Acho que é condizente. Não sei. Me diz aí nos comentários se é condizente com o que você já imaginava mesmo. Desses 21 gols de Germancano, apenas 5 ele precisou dominar a bola. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas é muito gol de escoradinha. Cara, nem tanto. Se você for ver os gols, muitos gols é ele batendo de primeira mesmo, como contra o Atlético Mineiro. Aquele gol contra o Atlético Mineiro é de primeira dentro da área. Quando eu falo gol de Germancano de primeira dentro da área, você vai pensar muito mais em um gol do tipo o contra o Olímpia, né? Que ele dá um carrinho pra escorar a bola. Ou até mesmo um gol contra o Botafogo, que ele se posiciona ali pra escorar meio de barriga, meio de peito pro gol. Enfim. Mas não, tem muitos gols dele batendo de primeira, de dentro da área, tendo que tirar do goleiro, tendo que botar força e fazer um golaço. Desses 5 gols que ele precisou dominar, está incluído o único gol dele de fora da área, né? Que é o gol contra o Atlético Paranense, que ele ajeitou e bateu de perna esquerda. E falando em perna esquerda, esse é o dado que surpreende todo mundo, tá? Vem, ah, mas eu, Gabriel, não, mas eu... Não, não. Todo mundo que faz a conta fala, mas, cacete. Como foram os gols de Germancano? Que parte do corpo ele usou pra fazer? Bem, como eu falei contra o Botafogo, dá pra você colocar ali que foi um gol de peito, né? Contra o Botafogo na semifinal do Carioca. E tem, é claro, um gol de barriga. Esclarecidamente de barriga contra o Atlético Mineiro. Então, sobram 19. Desses 19 gols, 5 foram de cabeça, e olha que ele não é um exímio, um cabeceador, mas fez gol de cabeça contra o Oriente Petroleiro, fez gol de cabeça contra o Flamengo, né? Também no último Fla-Flu, contra o Vila Nova, fez gol de cabeça contra o Olímpia, e o primeiro gol dele pelo Fluminense é de cabeça contra o Rezende. Ele também fez gol de perna esquerda e direita. Estão sobrando 14 gols. Pois bem, foram 7 de canhota, 7 de direita. Ele tem o mesmo número de gols. Na verdade, até esse jogo contra o Atlético Mineiro, ele tinha mais gols de perna esquerda do que perna direita. E um detalhe, desses 5 gols de perna esquerda, desses 7 gols de perna esquerda, 5 são de primeira. E dos 7 gols de perna direita, 4 são de primeira. E mais um detalhe sobre perna esquerda e direita. O único gol de fora da área é num chute de perna canhota contra o Atlético Paranaense. O homem tem recursos, né? Ele tem recursos pra fazer gol. sabe fazer gol. Mas bem, existe uma zoação, todo mundo, não sei se todo mundo conhece essa expressão, mas muita gente conhece, que é a expressão do AGI. Artilheiro dos gols inúteis. O cara tem 10 gols na temporada, você vai ver, nenhum gol é gol decisivo, o cara não trabalha com essa parte decisiva dos gols. Como que você consegue diferenciar isso um pouquinho? Você consegue botar o resultado que aquele gol estava colocando. Por exemplo, se o jogo está empatado e Cano faz um gol, pô, esse é um gol decisivo, né? Resumindo assim, qual o gol que não é decisivo dentro dessa conta, assim, básica? O gol que amplia o resultado ou o gol que diminui o resultado? A não ser que haja uma virada e tal, mas normalmente o gol decisivo é o gol que empata ou desempata o placar. Fiz esse cálculo também, o fio fez e eu ampliei. Em oito oportunidades, Germancano não fez um gol decisivo na partida. Mas, calma, calma. Porque desses oito gols não decisivos, um, foi contra o Botafogo na semifinal do Carioca e o Fluminense diminuiu, ele diminuiu o placar. Pô, mas era um mata-mata e aquele gol classificou o Fluminense. Então, corta esse da lista. Outros dois gols foram no mata-mata também, mas ampliando o placar no jogo de ida. Então, obviamente, não se aplica, porque você está botando uma vantagem maior para o jogo de volta. Foi esse contra o Olimpia, no Maracanã, e contra o Flamengo, na final do Campeonato Carioca. Dois gols que ampliaram o placar. E que detalhe, ele já tinha feito o gol antes, né, para poder desempatar o placar e que deixaram o resultado melhor para o jogo de volta. Infelizmente, contra o Olimpia não deu certo. Outros dois gols foram ampliando o placar, contra o Oriente Petroleiro. Só que ali também era, entre aspas, como se fosse um mata-mata. A gente precisava de sete gols. Logo, ele fez dois gols naquele período. Ainda eram gols para poder buscar o resultado. Enfim, talvez o oitavo gol lá do jogo, o terceiro gol dele, esse sim dá para a gente chamar, entre aspas, de inútil ou não decisivo, né? Porque era um gol que só ampliava a goleada, né? Então, sendo assim, só sobram três gols de Germancano que não foram decisivos. O terceiro, contra o Oriente Petroleiro, como listei, só fez aumentar a goleada. O segundo, contra o Atlético Paranaense, por mais que a gente tenha tomado o gol depois, naquele momento só ampliou o resultado, né? Que, de novo, ele tinha já feito o primeiro gol para desempatar. E o gol contra o Atlético Mineiro, o primeiro gol dele que também amplia o resultado não é o gol que empata ou desempata, né? Ele faz o 2x0. Bem, muitos números. Se você tiver dificuldade, para quem assiste vídeo voltando, enfim, é uma quantidade grande de números, mas, enfim, fica de muita informação. Você pode pensar uma dessas informações e ser mais interessante para você. Por exemplo, uma que, para mim, acho que tem relevância? Tem. Mas eu achei só fazer fiz mesmo porque era legal. Que são os gols em casa e os gols fora. Só que como teve clássico, por exemplo, Fla-Flu, é gol em casa ou gol fora? É meio complicado. Então, eu listei casa, fora e clássico. Independente se o clássico é com o nosso mando ou com o mando de um rival. Nove gols em casa, seis gols fora e seis gols em clássicos. Detalhe, tá? Em 2013, a gente jogou 11 partidas de clássico e só fez nove gols. A gente não ganhou nenhum clássico em 2013, né? Empatou com o Botafogo e empatou com o Vasco. Em 2013, a gente fez nove gols em clássico no ano todo. Só Germancano já está com seis. Dá para ele buscar esse dado de 2013, não dá, não? Enfim, qual dado desse você achou mais importante? E se você gostou desse vídeo, eu, de repente, faço outro. Quando ele chegar a 40 gols na temporada, será que rola? Enfim, será que rola? Não, o vídeo vai rolar. Ele precisa chegar aos 40 gols e eu torço que isso aconteça. Até a próxima. Valeu, amanhã tem jogo e tem mais gol de Cano, é claro. Faça o L.